e a gente já vai chegar aqui e no famoso can da porra aí é foda demais e de ma-ra-ra-chantra beleza parece aqui simplesmente um arrozinho né é um arroz isso sabe que esse cara não vai perceber que não cabe mais é um cuscuz é arroz chegamos no at one por cento aí ó seguindo todos os protocolos mascarinha no rosto coisa linda paninho e o caralho paninho e o caralho bom não liga muito se você que se cair no chão se cair na na bancada né o cara não é melhor tá cortando a bancada ele tá cortando a moda caralho né mas assim a guerra é a da minha olha a minha vida que não está quer ser hoje uma metade que é embora e não se marcar e aí o 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 10 o do o 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 o, o ou o 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 ooss Não, isso é o que? O que é isso cara? Não é batata não, mané Limão? Ligou o panelão Olha lá, entrou com óleo 1 litro de óleo 1 litrão de óleo E agora ele vai entrar aqui com Jira ou rai Mixed Ok E aí ele entra agora com brócolis Brócolisinho, ó E aí o óleo vai subir, ó 2 colheres de brócolis 2,5 E mexe Beleza Diminui o fogo também E agora ele vai entrar com o que? Loro Pouco louro Graçado Vai dar bem o gosto legal ao óleo, né Porque ele não botou nenhum tipo de alimento E aí agora entrou Cebola e salsa Ok Já pra... Já pra... Já pra... Já pra... Já pra... Já pra dar aquela... 2 kg Dourada, né Aquela pequena douradinha O... No alimento Cebola a gosto, né A gosto, né A gosto, né Cominho Sei lá É... Porra Porra Vocês falaram do sal do hambúrguer lá Vocês são uns merda E aí Nossa senhora E ele quer porque ele quer pagar, hein Ele tá maluco querendo pagar E aí E aí Zichu Ficou puto, Zichu Ficou puto Foi embora Ficou puto Ficou puto Ficou puto Vai embora É assim que perde cliente Né Ficou, pede cliente Que o caralho Foi pro outro lado lá comer, ó Lá É... E aí Ficou pôr Para a fila, né Como qualquer outro O Nemái Acho que ele nem ganha lá Ele Tá ele de novo lá dando dinheiro De novo lá dando dinheiro Olha lá Tá pra fila, bobão. Porra, maluco chato do caralho. E agora ele vai entrar com o arroz. Sentindo bem o alimento, pegando o alimento com a mão, tá ligado? Isso engrandece. Pouca coisa de arroz, ó. Pouco arroz. Entrou arroz. Porra, porra, ainda não é dali, ó. Ele mexendo legal. Ele sente bem o alimento. É por isso que ele não pegou o dinheiro do cara, porque essa mão tá higienizada. Legal. Ele faz ainda aqui, ó. E aí vem mexendo, ó. Olha como é que vai ganhando a cor o arroz, ó. Olha como é que é bonito. Esse cara que tá falando ao fundo, ele basicamente tá fazendo o que eu tô fazendo aqui, só que ao vivo, né? Olha lá, o arroz meio nidos venceremos, né? Mas não tem problema. Eu, particularmente, gosto desse arroz mais, mais blocadinho, né? Embora o soltinho seja melhor. A gente vai fazer esse bloco, assim, tijolo de arroz também. Tá traduzindo, Casimiro? Sim. Tá traduzindo, Casimiro, sim. Ó, aí vai, metade vai pra fora também, ó. Fazendo aquela batidinha, aquela cutucada. Caralho, o cara mitou o Eminem agora aqui. O que é que dá essas? Hã, a pôr que dá... Hã, a pôr que dá... Hã, a pôr que dá... Mixed-se. Mixed-se. Vai ter que dar uma... Não vai não. E aí ele com o quê? Amendoim. Amendoim. Amendoim sem casco. Amendoim sem casco. Botou pouco, na minha opinião. Mais salsa. Pô, eles gostam muito da questão da salsa, hein? Caralho. Se ele tacar uma uva passa aí, o chato explode. Pegou um punhadinho de uva passa? Mixed-se. 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 Olha, ele vai colocando aqui no prato, ó. Esse aqui é o prato... Essa aqui é a cozinha e aqui é a entrega já, né? É o mise en place, né? Que os caras do Masterchef chamam. Mixed-se. 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 Fate 10. Mixed-se. 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 Fiquei essa porra só pra saber mesmo. Claro. Olha lá. Fiquei uma que tem pouquíssimos grãos de arroz que não ficou com a coloração. Ficou uniforme, tá ligado? Ou seja, fruto de um trabalho milenar Não é um bagulho feito à moda caralho O cara sabe o que tá fazendo Não tem uma porra de um arroz que tá mais amarelo Que o outro, tá tudo amarelado Esse tom amarelo De... amarelado Muito bonito Olha só Aí ele pega o pano Pra juntar o arroz que sobrou Pô, tem vezes que não dá pra te defender Doidão Aí é foda Pô, o cara tava acertando Tava mais ou menos acertando, né Porra Caralho, ainda vai um chorinho de... Um chorinho de cebola, tá Pra dar aquele crunch Aquela puxada na acidez, tá ligado Que os caras do Masterchef tanto cobram Porra, coisa linda, mano Ih, batatinha palha Ô, meu porra, acabou Acabou, pode me ver três Tá maluco, amassou, destruiu Tá bom Aí ele carimbou Confirmado Casimiro vai pedir dois Aí ele... Ele fez de propósito Pô, ele fez pra mim Caralho, mano Coisa linda Coisa linda E aí vem, ó Uma fatiazinha de limão Pô, o bagulho é bem feito, mano O bagulho é bem feito E taca ali o que? Amendoico, ó Amendoico ali, ó Amendoim, ó Pô, gente Pelo amor de Deus Isso aqui, pô Bem servido pra caralho também, hein Batata palha Como perfeitamente o Tita falou O alimento mais coringa do mundo Simplesmente o alimento mais coringa do mundo É... Uma disputa muito dura com a farofa Mas é absurda A batata palha é absurda A batata palha é absurda Impressionante É um quilo de piquito Entende aí Batata palha tem uma parte que vai dar Você consegue comer a batata palha pura Que poupelinha A farofa é mais complicada Acho que tem uma farofinha de ovo Peitinha na hora Ele falou que é uma farofinha de ovo Ele falou que é uma farofinha de ovo Ele falou que é uma farofinha de ovo Alguma coisa que eu não entendi nada Mas é isso Amém? Eat